A CIDADE NO BRASIL A partir de uma ideia de que São Paulo está caminhando, vamos pensar em São Paulo. Sim. Eu vou começar com cinco migrantes diferentes a partir de São Paulo. O ponto 1 vai estar, por dizer algo, em Barcelona. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL